O animal foi encontrado em terreno baldio, às margens da avenida Tancredo Neves, em Paranavaí. No local, os agentes encontraram um cavalo já sem vida. Ainda segundo a GM, ao realizarem uma busca pelo terreno, os guardas conseguiram verificar que ali existia somente um coxo pequeno, já sem água e sem alimentos. Uma equipe das zoonoses esteve no local e realizou a remoção do animal. De acordo com informações de moradores próximo ao local, o tutor do animal costumava vir rotineiramente ao terreno deixar o cavalo. Agora, a equipe de zoonoses de posse dessas informações tentará encontrar o proprietário. Se identificado, ele pode responder administrativamente e também pelo crime de maus-tratos aos animais, que tem pena que varia de três meses a um ano de detenção. Sim, Rodrigo. A ouvidoria municipal entrou em contato com a guarda municipal, informando que em uma propriedade privada havia um cavalo que estaria morto. A equipe deslocou até essa propriedade e constatou que esse animal realmente estava morto. Porém, não foi possível encontrar o tutor e nem o proprietário da propriedade. Sendo assim, foi acionado o setor de zoonoses, que irá notificar o proprietário do terreno para averiguar se ele também é dono desse animal. E se caso esse animal for constatado que a morte dele foi por maus-trato, o tutor desse animal irá responder criminalmente e administrativamente. Porém, tudo será apurado. E a gente ressalta que maus-tratos aos animais é crime. Abandono, negligenciar o atendimento à saúde dele também é um crime ambiental. Vale lembrar que diferente do porte do animal, né? O crime é considerado um crime que deve ser punido com rigor da lei, né? Sim, a nossa lei é bem clara. Não define se esse animal é pequeno ou forte ou grande ou forte. O tutor não vai ser penalizado. Sim, vai ser penalizado. Diferente do tamanho do animal, se for constatado que houve maus-trato, o tutor será penalizado.